Jeito de passarinho Jeito de serpente ela tem coral Fez um ninho em meu jardim Pôs veneno em minha boca só Só pelo prazer do mal, do mal Jeito de gente ela tem mulher Ama que nem passarinho Mais cruel que uma serpente é É tudo que a gente quer, mas quer Jeito de passarinho ela tem Bebiscou meu coração Bateu asas de paixão Só pra me fazer sofrer, sofrer Jeito de serpente ela tem coral Fez um ninho em meu jardim Pôs veneno em minha boca só Só pelo prazer do mal, do mal Jeito de serpente ela tem mulher Ama que nem passarinho Mais cruel que uma serpente é É tudo que a gente quer É tudo que a gente quer, mas quer Mas quer É tudo que a gente quer, mas quer Obrigado.